Marisa, vieste aqui a Copenhaga, estás inscrita na Cimeira Oficial, na COP15, mas resolveste vir aqui também manifestar-te. Porquê é que vieste aqui hoje? Porque as vossas questões lá dentro são insuficientes e é preciso fazer muito barulho e é preciso trazer muito para a agenda, para a assentagem destas questões e fazer lembrar a quem está lá dentro a decidir e lá dentro também há vossos diferentes, mas fazer lembrar de que há muita gente no mundo com os olhos postos em Copenhaga e que os resultados que saírem daqui têm implicações para toda a gente e que é bom que sejam ouvidas estas posições que são mais fortes, mais exigentes e mais robustas. Esperamos que este som chegue lá e que faça a diferença. Os problemas que são resultados das alterações climáticas e do aquecimento do planeta são imensos e traduzem-se de forma muito concreta na vida das pessoas. Quem é que deve pagar esta fatura? Devem ser os países que nos trouxeram até ela, sobretudo, devem ser as grandes companhias e o setor privado que mais contribuiu para isso, mas devem ser os países industrializados realmente a ter uma fatura maior na distribuição dos custos. Não podem ser as pessoas nas regiões do mundo que não fizeram nada para a situação em que aqui estamos, que vão dividir os custos connosco. Tem que ser aqueles que nos trouxeram até aqui e estão bem identificados, os países do Norte, os países mais industrializados que trouxeram esta situação, por isso que paguem a fatura e que de uma vez por todas definam de que maneira é que vão pagar essa fatura, sem estar a tentar tirar dinheiro a um lado, destapar, por exemplo, os programas de combate à pobreza para depois ir buscar dinheiro para as alterações climáticas. Tem que haver recursos próprios, financiamento próprio para isto, não pode ser apenas com migalhas. Tem que ter muito dinheiro que está em jogo, é mentira, quando falamos dos montantes necessários que são necessários para medidas de adaptação anualmente, por exemplo, entre outros recursos que são identificados, vemos que é uma gota no oceano do dinheiro que foi gasto durante um ano para combater a crise financeira e para salvar da falência bancos privados que tudo fizeram em torno da especulação e nada fizeram em bem da humanidade. Portanto, temos uma boa oportunidade para gastar dinheiro público e para investir em bem da humanidade e daquilo que afinal é o princípio básico, que é sobrevivência. MÚSICA 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 MÚSICA